Eu já estou recebendo aqui em nossos estúdios o médico Renato Pontelli, ele que é nefrologista aqui no Hospital Auxiliadora. Bom dia, doutor. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Porque no dia 10 de março foi comemorada o Dia Internacional dos Rins. Muita gente acaba esquecendo dele. E você sabia que é um órgão? Se ele fosse trabalhador, Totó, rapaz, a indenização por trabalho seria grande, hein? Porque ele não para de trabalhar. É um órgão que não para. É isso mesmo. Para extra direta. Pois é, rapaz. Já pensou? É verdade. É verdade. E esse dia, foi o dia 10, Dia do Rins, ele é um dia internacional. E a gente sempre há 10 anos, o Hospital Auxiliadora, desde que eu cheguei aqui na cidade, o hospital promove esse evento, né? Para tentar educar as pessoas e falar sobre esse órgão que é tão pouco comentado, tão pouco glamourizado, digamos assim, pela mídia, pela... E quando a gente tem oportunidade de falar sobre ele, eu acho muito interessante passar para a população a respeito disso. Graças à pandemia, infelizmente, a gente não fez mais os eventos presenciais em que a gente conversa com a população, faz medidas de pressão, aferição de glicemia e, principalmente, conversar com a população, que eu acho bem interessante. Mas a gente espera que no ano que vem, né? Quem sabe, acho que a pandemia dando uma trégua no hospital e a gente voltará a fazer esse tipo de evento. Agora, doutor Renato, o senhor falou um ponto importante, realmente, né? Os rins é um órgão que não é falado. A gente vê o pessoal falando de cuidados do coração, da hipertensão, fala de cuidados do fígado, fala de cuidados de vários outros membros do nosso organismo, mas os rins, o coitado que trabalha 24 horas por dia, a gente não comenta. Agora, que cuidados são esses para que eu possa ter os meus rins funcionando em dia, digamos assim? É, os rins, eles praticamente filtram o nosso sangue e produzem um monte de outras substâncias, hormônios. Os rins, eles são extremamente fundamentais para a saúde da pessoa. E quanto mais eu cuidar da minha saúde em geral, eu vou cuidar dos meus rins. Eu vou dar um exemplo um pouco prático. Por exemplo, no Hospital Auxiliadora, nós temos a clínica de diálise, nós fazemos por volta de... temos 100 pacientes fazendo diálise. Aí, se você pensar assim, quais são as causas dessas pessoas estarem lá fazendo diálise? A principal causa é diabetes, né? Essa estourada, a principal causa de entrada em diálise, perda de rim no Brasil e no mundo. Depois, hipertensão arterial. Depois, nefrites, né? Inflamações renais, coisas... às vezes até coisas de difícil diagnóstico. Cálculos renais, né? Pessoas que têm cálculos de repetição, infecções crônicas, problemas congênitos. E coisas associadas como obesidade, tabagismo e uso de medicação indiscriminada. Acho que são as principais causas de perda de função renal. Então, quando nós estamos em uma população e temos que tentar encontrar pessoas com disfunção renal, nós vamos atrás dessas pessoas. Então, se eu tivesse que escolher e falar assim, Renato, vamos fazer um trabalho para encontrar pessoas com disfunção renal. Vamos atrás dos diabéticos hipertensos. Acho que é o nosso principal foco. Ou seja, eu cuidar dessas doenças, eu cuidar da minha saúde. Não engordar, fazer atividade física, beber bastante líquido, cessar tabagismo. Ah, fiquei diabético? Não dá para desesperar. Mas se você tratar, você vai ter uma longevidade e uma vida normal. Tá certo. Vamos falar um pouco também, já que a gente fala dos rins, falar da questão do transplante, né? Porque antigamente, na minha família, a gente teve duas pessoas com nefrite, que é a mãe e o filho, que era uma doença que era hereditária, que passou, inclusive o irmão mais novo desse meu familiar, também conseguiu fazer o transplante. Como é que está a situação dos transplantes de rins aqui em Três Lagoas? Todos os pacientes em diálise, eles têm que ser encaminhados para transplante. Isso é até em lei. Isso a gente tem que fazer esse procedimento. Esses pacientes são encaminhados para os locais onde eles têm preferência, principalmente familiares, porque você vai ter que fazer várias viagens, né? Então, a gente encaminha muito para Campo Grande, São José do Rio Preto e São Paulo. A média de espera é por volta de dois anos. O transplante pode ser realizado com doador falecido ou doador vivo. E o doador vivo, ele acaba acontecendo mais rápido, né? Mas isso acontece. A gente tem vários pacientes nossos transplantados já, graças a Deus. Vamos falar das doenças renais, né? O DRC. O senhor já falou dos cuidados, que a pessoa tem que precisar fazer o exercício físico, evitar. Essa questão do líquido, água, é bom realmente para o rim? Essa hidratação? Água, suco, enfim? Sim, beber bastante líquido é importante para a nossa saúde geral. A gente mora em uma cidade muito quente, a nossa dieta tem muito sal. Então, beber muito líquido faz parte para manter o nosso corpo saudável. Outra coisa, é também muito importante a gente dizer que o rim funciona em várias porcentagens, digamos assim. Então, a pessoa fala assim, ah, eu tenho um rim que funciona mal, eu vou fazer hemodiálise? Não. Então, eu tenho muita gente andando na rua, com o rim funciona a metade, um quarto, 60%, e essas pessoas têm que ser tratadas. Se eu trato essas pessoas, essas pessoas, eu vou evitar desse rim perder função. E hoje em dia a gente tem medicamentos novos, a gente tem outros tratamentos que a gente pode prolongar a vida útil do rim. Tem tanta coisa nova saindo, até a gente estava conversando aqui no intervalo sobre o transplante com rim de porco, né? Que é uma coisa inovadora, muito interessante, né? Na qual eles fizeram um porquinho modificado geneticamente para parecer com um rim humano. Então, a taxa de rejeição foi muito baixa. Então, a gente acredita que isso seja uma evolução do tratamento de doença renal aí. O senhor falou um ponto importantíssimo, até que chamou a minha atenção, que a gente vai almoçar nos restaurantes, a gente vê a pessoa, a comida já vem temperada e a pessoa pega aquele frasco de sal e ainda coloca mais sal. Como que o brasileiro tem um índice de sal, né? Muito alto na alimentação. Nossa, eu parei de dosar sódio urinário nos meus pacientes. Um jeito de você calcular o quanto que a pessoa come de sal, você pega a urina de 24 horas e calcula o sódio urinário. E aí, um paciente hipertenso, você tem que usar pouco sódio, né? 3, 2 gramas de sódio. Eu cansei de ver 20 gramas, 15 gramas. É impressionante como a nossa dieta é rica em sódio. E isso é, ela tem uma correlação com hipertensão e com perda de função renal. E ó, detalhe, que o sódio você não é só no sal não, viu? Tem muita bebida aí que também tem só. Praticamente tudo que a alimentação hoje em dia é industrializada, tá o sódio lá, né? Exato. Em taxas muito altas e a hipertensão, como o próprio doutor que o médico falou, doutor Renato Pontelli, é prejudicial aos rins. Existe algum exame que eu possa identificar a funcionalidade do meu rim? Sim. Tem um exame que chama creatinina. Ele é um exame que mede indiretamente o quanto que o rim funciona. Ele é um exame barato, fácil, muito bem disseminado, digamos assim. Então, quando você for fazer o seu check-up com o seu cardiologista, ah, eu sou diabético, vou no meu endócrino, solicite para o seu médico, você gostaria de fazer uma creatinina para ver como é que está a minha função renal. Isso pode prevenir, né? A gente diagnosticar uma pessoa com uma disfunção renal, a gente ter a oportunidade de tratá-lo para evitar que ele precise de terapia de substituição renal, né? Seja diálise, transplante, esse tipo de tratamento. Tá certo. Para a gente encerrar, doutor Renato, gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos ouvintes e também para os nossos telespectadores sobre esse dia 10 de março, dia mundial aí do rim, principalmente para você, meu amigo, que gosta de exagerar aí no sódio, no tabagismo, no álcool também, que isso acaba prejudicando a sua saúde. Tudo na vida tem que ser moderado, moderado, equilibrado, para que você também não fique bitolado. Mas é importante que você tenha uma atenção em especial também para os seus rins, não é mesmo? Exato. Então, cuidar da nossa saúde em geral, eu acho que é a melhor estratégia para a gente ter uma longevidade, não só viver mais, mas a gente preza muito por viver bem, né? Viver bem. Então, as pessoas têm que chegar numa idade mais velha, mas numa boa saúde, né? E a gente tem que começar a se cuidar agora, porque as doenças, elas começam agora, quando a gente é jovem. Então, cuidar bem da nossa saúde não tem idade. Eu acho que o melhor momento seria ontem, mas agora que a gente tem conhecimento, vamos começar a cuidar da nossa saúde agora. Beber bastante líquido, evitar ficar gordinho, fazer dieta, cuidar da pressão alta, cuidar do diabético, que a gente vai ter uma longevidade e uma qualidade de vida melhor. E aí